O elefante africano é um animal fascinante e aqui estão algumas informações sobre ele. Nome comum, elefante africano. Nome científico, loxodonta africana. Classe asterisco asterisco, mamíferos. Alimentação. Herbívoro. Coletivo, manada. Expectativa média de vida na natureza. Até 70 anos. Tamanho, 2,53,95 metros de altura até os ombros. Peso, 2,5 a 7 tom. Status de conservação, vulnerável. Tendência populacional, em aumento sobrescrito 1. Os elefantes africanos estão espalhados pelas savanas da África subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental sobrescrito 1. Eles se organizam em uma sociedade matriarcal, o que significa que vivem em grupos liderados por fêmeas sobrescrito 1. A matriarca é geralmente a maior e a mais velha sobrescrito 1. A caça para o comércio de marfim é a maior ameaça à sobrevivência dos elefante africanos sobrescrito 1. Antes de os europeus começarem a colonizar a África, estima-se que a população fosse de cerca de 26 milhões de indivíduos sobrescrito 1. Espero que essas informações ajudem.